Eu vou dar um monte de cabeça na sala, roda, 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 que liga, leve, eu vou ali, eu vou fazer com a atenção que eu conheço em vocês, tá bom? Tiki, esse azeite tá agustando, tô comprando, tá comprando, tá comprando, tá comprando, tá comprando, tá comprando, pode pegar, tá comprando, pode pegar, ah tá, encosta a porta, apelame, pra ir, ó aquele peste, se maluco, como se pega, pô, não, vô, 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 võe, vô, 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 vô. Quem é? 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 Qual é o cinto de segurança do homem? O cinto de segurança, por favor. Tem que andar com segurança, senhor. Meu cinto é fita. Olha lá. Não, não, não. Cinto. Guarda aí, professor. Ah, eu vou ter o cinto. O impacto dele é muito macio, entendeu? Eu não sei se ele vai amassar nem o chapéu. Olha! Ah, eu vou ter o cinto. Eu já vou ter o cinto. É, quem pode, não? O que eu faço agora? Escute o cavalo. Quando vai, o Cé O, o Cé O, a esse vai. O que eu faço agora? Meu cinto é fita. A de quem o cinto é fita. Certo é fita. Tem que fazer agora. Vamos lá! Parabéns, prefeito, município, palma e o doido de palma! O vice-prefeito, João de Loura, também foi ali! Parece que estão estigando o Gabu na bandeira! Agora o presidente do Falski para a próxima equipe do Tatiana do Pará! Ai, ai, ai! Estão bem, olha o que o Flores... Colastando de falução aí, Flores! Agora merecemos que o Flores e o Flores... Olha como vai conseguir ficar em Flores! Palmeiras, Flores, Flores! Que horror! A moto quebrou lá! Quebrou a mansilência! Quebrou a mansilência! Ai, gente! Ele quebrou! Ele quebrou a mansilência! Ele quebrou a mansilência! Quebrou a mansilência! Quebrou a mansilência! Quebrou a mansilência! E agora até trás! Olha, é o quebrou a mansilência! Quebrou a mansilência! Quebrou a mansilência! Quebrou a mansilência! Já quebrou o tempo é braço! Passava de balas ao táxi maluco! Esquerda! Apresentação dos meninos! Olha! Quebrou a mansilência! 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 Ainda aos senhores meus! Com essa mídia de trabalho do Ronaldo Peitoza! Pra poder encolpar o segundo Brasil! O Marcos Vinicius! Vamos agradecer a Prefeitura Municipal! A Ailton de Nelo! A vice-prefeito! Ailton de Paula, desculpa! A vice-prefeito! A todos os secretários! Vamos parabenizar o João Simões! A J.R.C. Rodeu um pouco ali! A J.S. A J.S. A J.S.